Nossa, dançar a luz da lula cheia Desde 1991, esse jovem menino faz sucesso em todo o nosso Brasil, América Latina, no mundo inteiro Considerado o melhor segundeiro do país Agora com o novo sucesso, Regginho Ross, Destino, é a dupla mais romântica do nosso Brasil Através desse homem aqui, já se apaixonou, mostrou pro homem como se trata uma esposa, como ele trata a esposa dele, a família dele Com vocês aqui diretamente do Rio Preto Road, é o Cautribus, a Fera Luciano Rapaz, depois de todas essas palavras aí, eu não sei nem o que dizer Primeiro agradecer pelo carinho de vocês, por estarem aqui Obrigado, a expectativa hoje pra essa festa realmente é muito grande Desde o começo do ano, quando fechou o contrato, fechou o convite, a grade aqui Que a gente tá numa expectativa muito grande de estar aqui com vocês Por onde vocês passam, o povo fala assim, quero bis, quero bis Esses são verdadeiramente sinônimo de sucesso do Zezé de Camargo e do Luciano Agora com o novo sucesso tá diferente, o reggae aí E a música Destino, pelo amor de Deus, é pra fazer um monte de FI por aí também de novo Também, gostei Não tem jeito Mas você sabe que a nossa história musical, ela tem muito a ver com a história de milhões e milhões de brasileiros Mesmo porque já são 27 anos de sucesso E nesses 27 anos a gente tem mais de 100 canções que foram grandes hits no Brasil Independente disso, eu tava até brincando, pessoal O nosso lado B, o lado B de Zezé de Camargo e do Luciano, que foram as músicas que não foram trabalhadas É tanto sucesso como aquelas que a gente trabalhar Então a gente tem mais de 200 canções que se você cantar qualquer uma delas, as pessoas vão cantar junto com a gente E isso pra gente é uma responsabilidade muito grande E permanecer, como você disse, 27 anos na estrada não é fácil E aqui em cima, no topo não é fácil A gente vê as novidades que tem por aí, gente de muito talento surgindo Novas pessoas, novos talentos, novas canções, outra maneira de cantar diferente Mas eu sempre digo, o fã que nós conquistamos no decorrer da nossa carreira não é fã mais É um torcedor do Zezé de Camargo e do Luciano É, é igual a religião É igual um time de futebol Pode vir outro time melhor, pode ganhar campeonato Mas o cara não deixa de torcer naquele time E a gente, eu acho que o Zezé de Camargo e do Luciano construiu isso na nossa história, graças a Deus Vem na levada rega em roça Dançar a luz da lua cheia Que nós acende um paieiro E fica junto o tempo inteiro